Guarejo RS Liga uma tela de celular, vai ficar bem bonito A rapaziada vai estar jubando agora Que beleza Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o par Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras Vai encabecer Vida boa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Cadê? Você é Vida boa Vida boa Felicidade Vai dizer Eu não sou Sua caraventade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu voz O seu voz É meu amigo Vida boa É meu amor É meu amor Pra se encontrar Pra se encontrar E a viola tocar E o dia Pra se encontrar A dança A benção das estrelas A luz humana Vida boa